Vamos lá, estamos de volta com o programa da comunidade. A gente vai dar uma super dica para você que está aí pegada no almoço, viu? Tem dica da minhoto. E o segredinho minhoto de hoje é para amaciar a carne. Deixe descansar por até duas horas numa mistura de minhoto com azeite de oliva. A carne fica macia, macia. E tem mais, para deixar o bife super molinho, acrescente uma colher de sopa de minhoto na água na hora do cozimento. Quer mais dica? Se a carne vai ser cozida, não precisa deixar de molho. É só acrescentar uma colher de sopa de minhoto na água na hora do cozimento. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Aí a gente ainda tem que ouvir do diretor de TV aqui, do Cris Loureiro. Aproveita a dica do minhoto e aprende a fazer um bife molinho para o teu marido, porque ele não aguenta mais comer misto. Se preocupa não que hoje mesmo eu vou usar essa dica do minhoto aí para poder fazer um bifinho para ele, tá? Enquanto isso eu vou conversar aqui com o Davidson e com o Marcos. Marcos, deixa eu passar o microfone aqui para o Marcos, Davidson, por favor. Marcos, tu gosta de comer bife? Carne? Come carne assim, essas coisas? Como sim? Come. Tu ouviu minha dica, hein? É mioto para poder amolecer a carne, viu? Tá ok. Tá? Marcos é o pai do Davidson e o Davidson foi que ganhou o Reverso 92 ontem, gente! Tudo bom, Davidson? Pega o microfone. Tudo. Tudo bem? Tem quantos anos? 14. Tem 14 anos? Assiste o programa todo dia? Todo dia. Fica pegando o resultado enquanto tu nem está no ar, tá? A gente está só brincando aqui, fazendo aqui, opa, errei, a gente erra e tal. Quem está aí em casa te assistindo? Minha irmã. Minha irmã também. Como é o nome da tua mãe? Rosângela. Dona Rosângela, pega a dica, Dona Rosângela, aqui para fazer o bife para o pessoal de casa, hein, Dona Rosângela? E a irmã é a? Gabriela. Gabriela, um grande beijo para a Gabriela, um grande beijo para todo mundo. Vocês assistem o programa todo dia, né? E aí, estava em casa e tal, já tinha ligado para cá, falou com a Ingrid, vou participar da Reverso 92. Ligou umas 300 vezes. Ligou umas 300 vezes? Mas é que tem que insistir, né? E aí, quando eu disse alô, você disse? Reverso 92. Já está até decorado. Ganhador da Reverso 92 de ontem, olha, são dois interesses para a Reverso 92. Fica lá no iShop em São José e na Grande Circular. Vocês vão lá e vão procurar a Lene Nascimento, porque a Lene que vai te dar aquela dica para poder se arrumar lindo, se ajeitar lindo. Está aqui a premiação do Davidson. Pode segurar a Davidson e pode ir lá já com o Marcos hoje, viu? Não tem problema nenhum, não, tá? Além da mãe e da irmã que tu mandou beijo, quer mandar beijo para mais quem? Pessoal da escola, já começou a aula, aquela gatinha. Não tem, não? Não namora, não? Olha ali, olha ali, olha ali, Marcos. Então, só o Marcos, agora me registra. Namora ou não namora? Olha lá, Marcos, ele é pra ele. E aí, namora ou não? Não? Falta aula? Não. Gazeta, não. Gazeta, não. Faz a tarefa direitinho? Faz? Vai. Tá, pode olhar pra cá de novo, Marcos. Pronto. Olha, gente. Eu estava conversando aqui, papo segredo, o Marcos não podia ouvir. Eu mandei tu olhar pra lá, porque eu estava perguntando coisa que tu não podia saber. Perguntei se ele estava gazetando aula, se ele estava com namoradinha, essas coisas, entendeu, Marcos? Aí tu nem ouviu nada, né? Marcos já sabe o que eu acabei de contar. Obrigada, viu? Davidson, mora onde mesmo? Nova Esperança. Fala no microfone, no microfone. Nova Esperança? Nova Esperança. Manda um beijo pros colegas da escola, Marcos, Davidson. A hora é agora, a oportunidade é essa. Manda abraço. Beijo pra todo mundo. Manda beijo pras meninas. Beijo pras meninas da escola. Um monte. Agora apareceu um monte. E da agora eu não tinha ninguém. Agora apareceu um monte, né? Tu não quer mandar nem beijo pra professora, não, não tá pendurado assim, não. Isso não, não tá pendurado ainda, né? Quando foi o juiz tu ganhar de novo, tu manda beijo pra professora. Hoje, olha, atenção Rosângela, diz. Quer falar? Não? Atenção Rosângela, atenção Gabriele, que estão em casa, que é a mãe e a irmã, que é a esposa do Marcos e a mãe do Davidson e a irmã dele, filha do Marcos. Tem bolo agora, tá? É um bolo de abacaxi. Olha aqui, apesar de ser verde assim, eu pensei que era limão, mas não é. É um bolo de abacaxi, que hoje é a premiação do nosso agora premiado, bolo da vovó Tereza. E pra você participar, tem que fazer igual o Davis, ligar 300 vezes, mentira, nem é tanto assim. Ligar várias vezes e quando eu disser alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Vou fazer o H aqui com o Davis. Pega o microfone aí, Davis. Aí tu ligou, pra partir do outro íntimo, mas nem Davis, você já é Davis. Aí tu ligou e eu vou falar alô. Tu vai dizer bolo da vovó Tereza, ok? Atenção, tá chamando, gente. Alô? Bolo da vovó Tereza. Tá vendo? Treinado. Treinado, ganhou o Revenso 92. Vai estar em casa agora, a Gabriela já deve estar ligando. E a Rosângela também já deve estar ligando. E você que tá aí do outro lado, também liga. Tá bom? Bolo da vovó Tereza é hoje. Obrigada, Marcos. Repita. Bolo da vovó Tereza. Marcos, tu quer mandar beijo pra alguém? Não quer mandar beijo pra ninguém? Credo de vocês, oh meu Deus do céu. Um beijo pra vocês, eu mando um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? Pela audiência, muito obrigada por terem vindo hoje aqui. E você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 29 minutos. Vamos trazer notícias de venezuelanos que estão lá acampados na rodoviária. É um grupo de venezuelanos com crianças, mães, pais e a maioria deles é indígena. Eles fugiram da crise da Venezuela e agora estão vivendo na rodoviária aqui em Manaus. Na Venezuela, quem tá acompanhando os noticiários nacionais e internacionais, tem visto aí que na Venezuela não tem sequer produto de limpeza. E eles vêm a Manaus pra tentar conseguir, pelo menos, comida. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. O acampamento fica do lado de fora da rodoviária, sem cobertura. Aqui pelo menos 15 pessoas dormem todos os dias, adultos e crianças. São seis famílias diferentes, a maioria de origem indígena da etnia Guaraú. Essa mulher diz que está aqui há três dias e conseguiu um pouco de comida. Foi quando a crise se agravou na Venezuela que os venezuelanos começaram a cruzar a fronteira com o Brasil. Alguns ficam em Boa Vista, outros seguem até aqui. A maioria vem em busca de trabalho e comida. Maria tem três filhos, as crianças vieram também. Hoje ela não tinha o que dar de comer a eles. Ela diz que na Venezuela tudo é muito difícil e que veio em busca de ajuda. Eles ainda não conseguiram abrigo em casa de apoio a imigrantes, mas despertaram a solidariedade de venezuelanos que moram em Manaus. Jefferson trouxe esfirras que ele mesmo fez. Eu estou como refugiado, mas eu não consigo trabalhar em uma parte. Posso ser refugiado também. Mas eu acho que as pessoas têm que ter essa questão do preconceito, deixar mais pra um lado. E pensar em que no mundo inteiro tem pessoas que precisam. Alguns estão aqui há uma semana. Desde o fim do ano passado, a quantidade de venezuelanos que chegam ao Amazonas tem aumentado. A maioria vem de carona em caminhões. A Secretaria de Assistência Social começou a fazer um levantamento sobre a situação dos imigrantes na capital. Gente, que situação, né? Espero que a gente nunca precise ter esse recurso aí da nossa casa, do nosso país, do nosso estado, de dentro de regiões que a gente conhece a vida inteira, que tem a nossa história contada em cada parede, em cada patrimônio do país que a gente vive, pra ter que buscar ajuda e apoio no lugar, porque simplesmente a gente não tem comida. Não tem o que comer. A gente viu ali a casa do imigrante Jacamin, né? Vou falar nisso só por atitude de curiosidade. Jacamin é um pássaro que ele cuida dos filhos dos outros pássaros. E é por isso que tem o nome de Jacamin. Aí fazem referência a isso, porque é uma casa de imigrante que cuida dos filhos de outros países. E a gente vê a situação de gente que não tem água pra beber. Sabe o que é isso? É interessante que a gente viu ali o imigrante venezuelano também, que inclusive fala um português, que é um resquício muito mínimo de sotaque espanhol, né? E a gente vê o venezuelano falando dessa solidariedade, dessa colaboração que pessoas da mesma nacionalidade têm. Pessoas que vivem num país que está enfrentando dificuldade no mundo inteiro têm. E faz um apelo, um apelo pra que nós façamos a mesma coisa. Às vezes ajudar quem é da mesma, quem está no mesmo teto nacional, e eu digo teto nacional porque eu estou me referindo ao país, é muito fácil, né? Agora eu quero ver a gente ajudar quem está, quem é o estrangeiro, quem está na dificuldade, quem está vivendo toda essa situação complicada que é o pessoal da Venezuela. Eles precisam de ajuda e os poderes públicos precisam também tomar providências. E se está com a fronteira aberta, se está permitindo a entrada, tem que ajudar. Quem está dentro de uma nação tem que contar com o apoio do poder público. Existem países que são associados para isso, países que colaboram entre si e que se ajudam. Um país sem um cidadão não é ninguém, não tem ninguém e não existe. Não adianta você ter um terreno, você ter um território nacional, você ter um poder constituído, que é o caso dos países, se não tiver cidadão para administrar e cidadão para tomar conta. Não existe poder, não existe território. E muitas das vezes, na maioria das vezes, quem está naquele território nacional é o imigrante, que é a pessoa. A prioridade dentro de um país, a prioridade dentro de um país é a pessoa, é o cidadão, é aquela pessoa que nasceu naquele território ou aquela pessoa que está morando lá pela necessidade e pela dificuldade que ela enfrentou no país de origem. Então, todos nós temos que colaborar. São 11 horas e 34 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade. Vamos voltar lá para o Santo Inês? A gente já teve uma entrada com o Bruno aqui, o Bruno trouxe para a gente a denúncia dos moradores do Santo Inês. O programa da Comunidade esteve lá em 2014. Puxa de novo a imagem para mim, por favor, Cris, da situação do Santo Inês em 2014. Nós estivemos lá e você está acompanhando agora. Olha aí, imagens que o Cris Loureiro está colocando aí, o nosso diretor de TV, está colocando imagens de 2014. Em 2014, nós fomos até o Santo Inês num período de sol, você está vendo aí que o sol estava forte, mato estava alto, não estava chão molhado, não estava nada disso. 11 horas e 34, volta para mim aqui, volta para mim. O Bruno Fonseca foi lá de novo e foi lá para mostrar como é que está a situação hoje, três anos depois. Mudou alguma coisa? Santo Inês está asfaltada? Santo Inês está com mato baixo, Santo Inês está com infraestrutura para os moradores que pagam seus impostos e que todos os dias precisam sair de casa para trabalhar, para ir para a escola. Santo Inês está ok, está organizada? Não, Santo Inês não está assim. O bairro de Santo Inês está numa situação deplorável, pior até do que em 2014 e a gente volta agora com o Bruno Fonseca de lá, que continua ouvindo a denúncia dos moradores do Santo Inês. 11 horas e 35 minutos. Bruno, traz para a gente a denúncia. E a Dayana estava me falando também que há quatro anos já veio uma equipe nossa aqui e mostrou o problema. Resposta deram, só não solucionaram, né? Nunca solucionaram, mano. Só piorou. Pode vir aqui, só piorou. Só não está mais pior porque aqui os vizinhos aqui se reúnem para poder limpar aqui, entendeu? E é assim, mano. Você está vendo aqui, ó. Olha, a gente vai agora... Como é que é o que a senhora está falando aqui? Não tem saneamento básico, né? Não tem esgoto. Como é que vocês convivem com essa situação? A gente, para pegar o lixo de casa, a gente tem que pegar, subir aqui em cima e ali em cima, na principal, tem uma lixeira. E lá que a gente bota o lixo, né? Porque se a gente botar aqui, acumula tudo aqui e aí a sujeira vai ser total, né? Agora sim, água tem, né? Vocês pagam a conta de água. Esse é um outro problema, viu? Para você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, esse é um outro problema que acontece com eles. Qual? A carta não chega, a conta não chega em casa. Aí eles têm que ir para uma lan house, imprimir por cinco reais o boleto, né? Para poder pagar a conta que chega todo mês. Se eles não pagar, aliás, vem a conta, só não chega até a casa de vocês, né? Até aqui, não chega. O carteiro não quer passar por aqui, ele tem que passar por lá, mas também nem entra pelo quintal do vizinho, entendeu? E o coletor de lixo é a caçamba. Quando a caçamba vem, já é na carreira, entendeu? E passa muito cedo e também eles vêm uma vez na semana, quando eles querem. Nunca teve asfalto. Nunca teve asfalto. Nunca. É essa vida que a gente vive aqui, ó. Pode passar aqui, você vai andando aqui, você cai aqui, entendeu? Sem energia, desde de manhã, sem energia aqui, ó. Olha, tá aí, então é essa, são as reivindicações, né? A senhora também mora aqui há quanto tempo, querida? Estou morando há pouco tempo aqui, mas falta energia. Todo dia a gente desce aqui, ó. É liso, é arriscado, porque eu tenho duas crianças, minha filha já caiu aí. É muito difícil essa situação aqui. Mas a gente fica por aqui, querendo aí uma resposta das autoridades competentes para que possam solucionar o problema da comunidade da rua C1, no Santo Inês, na Zona Leste de Manaus. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Olha só, a gente tem aqui uma nota, eu vou já ler essa nota, o diretor está me chamando a atenção aqui para uma situação, que é uma ladeira, né? É uma ladeira e parece ser um beco. Mas independente do que seja, se tem morador, e esses moradores pagam o IPTU, pagam as taxas, pagam os impostos municipais, estaduais, pagam impostos federais, não interessa o que seja. O poder público precisa, o poder público precisa dar uma resposta e precisa resolver o problema deles. São 11 horas e 38 minutos, a gente hoje traz a denúncia lá do Santo Inês, onde moradores, três anos depois que a equipe de reportagem esteve no local, vivem do mesmo jeito. Sem asfalto, sem esgoto, sem o serviço de saneamento básico, sem energia elétrica. Porque tem poste, tem fiação. Mas o que mais a Dayana reclamou aqui para o Bruno é que não tem luz em casa. Eles vivem todos os dias sem energia elétrica. Tem taxa de iluminação pública. Chega a conta no fim do mês para eles. Mas o serviço não é prestado. Eu acho que as concessionárias, elas só vão começar a prestar um serviço realmente eficiente quando as pessoas, quando o Código de Defesa do Consumidor e os órgãos de proteção ao consumidor começarem a fracionar, começarem a fracionar o pagamento dessa energia elétrica. Diz que não tinha luz, confirma aí. Confirma aí que ela diz que não tem luz, que vive sem luz. Vive sem luz. Elas têm, elas têm energia no poste, mas elas não conseguem ter luz todos os dias. É por isso que eu estou dizendo que os órgãos de proteção ao crédito, a proteção ao consumidor, precisam cobrar fracionado o serviço prestado. Se o serviço, se a pessoa tem sete dias na semana, dois dias na semana tem luz elétrica em casa, nos outros não tem luz, você vai pagar uma conta como? Você vai pagar a taxa de iluminação pública e as taxas do serviço colocado à disposição integral? Essa taxa vai ser integral? Vai ser cobrada integral? Não. É isso que eu estou dizendo. Tem energia elétrica no fio, tem energia elétrica passando nas casas das pessoas, mas na casa da pessoa é luz uma vez ou outra. É luz uma vez ou outra. O diretor está me dizendo aqui que a mulher falou, a Daiana falou, que tem energia todo dia, mas a luz vai embora e demora a voltar. Então, se um dia tem 24 horas e a luz vai embora e volta, quantas horas por dia tem luz nessa casa? No fim da semana. No fim da semana dá quantos dias? Numa semana de sete dias, fica quantos dias com luz? Dá quatro dias, três dias de luz. Ficou na média do que eu disse aqui, né? De sete dias fica dois dias com luz, os outros cinco dias fica sem luz, tem que fracionar a taxa. Né? O serviço está sendo prestado, gente. O serviço está sendo prestado aí. Qual é o limite, qual é o parâmetro que a gente usa para dizer que o serviço é prestado, que o serviço é mal prestado e o serviço não é prestado? Porque se eu preciso de luz 24 horas na minha casa, sete dias na semana, e só tem dois, três dias na semana, é um serviço muito mal prestado. Então, é um serviço que tem que ser fracionado na hora de se pagar. Ninguém tem que pagar a conta desse jeito, não. Não estou dizendo para dar calote, não, viu, minha gente? Não disse isso. Disse que os órgãos de proteção ao consumidor têm que ser mais exigentes na cobrança desse serviço. Serviço prestado, serviço mal prestado é serviço que não está dentro do que determina o Código de Defesa do Consumidor. A situação foi repassada ao chefe do Distrito de Obras, que atende à área, isso aqui já é a nota da Seminf, que a gente está trazendo para você, e ele se comprometeu a ir ao local nesta tarde para averiguar a situação e levantar os serviços necessários. Os trabalhos serão inseridos na programação e a via vai ser atendida. Daqui a mais três anos, é isso? Já foi, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, Semif. Eu acho que esse chefe do Distrito de Obras já foi há três anos, deve estar no sistema aí. Tem que dar uma pesquisada no sistema, porque a situação é essa que a gente está mostrando aqui. Vai ser atendida. Quando vai ser atendida essa obra? É isso que a gente queria saber. E é isso que os moradores do Santo Inês querem saber. São 11 horas e 42 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu mandar um beijo. O diretor diz para quebrar um pouquinho. É, porque a gente fica indignada, né, quando a gente vê essa situação, essa situação deplorável que essas pessoas vivem aí, que essas pessoas moram. Olha só, Ana Amélia é, diz aí de novo, está em Genebra, na Suíça. Gente, o programa da comunidade viaja mesmo aí, viu? Olha, um beijo para a Ana Amélia, um beijo para a Janete Santos, a Nete Souza, que está no Facebook ao vivo conosco, Wanderlã Colares, beijo para a filha do Wanderlã também, a Maria Luíza, quem mais, diretor, quem mais? Adila Pinto, de Manaquiri, um grande beijo para todo mundo de Manaquiri, um grande beijo para todo mundo que está ao vivo conosco também pelo Facebook. Se liga na dica, que eu tenho dica para você que está aí do outro lado, que a gente traz agora, porque é dica de saúde, de qualidade de vida. Cadê, mano? A foto, enche a tela com a foto dele aí. O Igor Formoso, que é o formosinho, todo na pinta, a cara dela, né, menina? Olha, a cara da Guinde, cinco anos, um grande beijo. Está fazendo aniversário, beijo, Igor. Igor Formoso comemora hoje o seu aniversário. Igor, manda um brigadeiro para a tia. Manda um bolinho para a tia. Está bom? Manda um oi. Está bom, Igor? Olha, lá em Curitiba, tem gente também assistindo o programa, o Marcos Bastos, mora em Curitiba e quer saber notícias. Olha, Marcos, por aqui está tudo bem, o povo continua bem humorado, alegre e feliz, com alguns problemas que todo o Brasil está enfrentando, crise, gasolina baixou um pouquinho, mas o álcool subiu, cesta básica está com preço mais ou menos, a inflação está querendo recuar um pouquinho, já está dando uma melhorada aqui no nosso comércio, mercadinho da periferia está ficando meio ruim, porque os supermercados estão começando a abrir as lojas lá na periferia também. Então, vai acompanhando aí, que daqui a pouco a gente traz mais notícias daqui de Manaus, para quem está em Curitiba. Enquanto isso, vamos para a dica? Fica comigo! Ei, presta atenção nessa dica que eu tenho para você, olha só, passa o dia todo em pé fazendo comida em casa, né? Aí no fim do dia, está com as pernas doloridas, cansadas, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e o cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o inchado nas pernas provocados pelas varizes. Varicel também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu só? Varicel acaba com as dores. E gente, olha só, para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimido, esse aqui que você viu, ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. E preste atenção, ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Sai correndo dessa farmácia. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Pessoal, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ainda nesta edição, a gente vai trazer o que os mercadinhos das periferias precisam fazer para driblar a crise econômica e, pior, a concorrência. Grandes supermercados têm aberto aí filiais, têm aberto lojas na periferia e quem sofre toda essa concorrência é o mercadinho. É destaque de economia que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Grandes supermercados têm aberto aí filiais, têm aberto lá 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 filiais O que é isso?